Olá, você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Com os rumos políticos de França e de Grécia, resta mesmo ao mercado ter medo. E foi o que aconteceu hoje. As bolsas da Europa fecharam a terça-feira em forte queda. A bolsa de Paris, por exemplo, terminou o dia com um tombo de 2,7%. Por aqui, o Ibovespa não conseguiu escapar do pessimismo. Na mínima do dia, o principal índice da bolsa caía 2,2%, deixando o patamar de 60 mil pontos. Durante a tarde, as ações preferenciais da TAM estavam entre as sobreviventes no terreno positivo. A alta dos papéis chegou a 4,4% na máxima do dia. A TAM alcançava o seu maior valor de mercado desde 2007. A boa notícia é que a CVM aprovou o plano da LAM Airlines para iniciar uma oferta pública pelas ações da empresa brasileira. Essa oferta é parte do acordo que vai criar a maior empresa aérea do mundo em valor de mercado. O órgão regulador dos Estados Unidos, a SEC, também precisa aprovar a troca de ações. A LAM espera que a fusão seja concluída ainda no primeiro semestre deste ano. E depois de mostrar os seus números ao mercado, o Grupo Pão de Açúcar anunciou que estima investir R$ 1,8 bilhão em 2012. Desse total, R$ 1,4 bilhão destinados aos negócios de varejo alimentar. E os outros R$ 400 milhões ao segmento não alimentar formado pela Via Varejo e pela Nova.com. O presidente do Conselho de Administração do Grupo, Abílio Diniz, disse hoje que, no momento, as vendas como um todo estão difíceis. E o mais importante é reduzir despesa e ganhar participação de mercado. O Pão de Açúcar pretende abrir de 70 a 80 lojas de alimentos. Sete delas com a bandeira Pão de Açúcar. Oito com a bandeira Extra Supermercado. E cerca de 50 lojas no formato mini-mercado. Conforme foi citado na primeira edição do Direto da Bolsa, o Pão de Açúcar teve um lucro líquido de R$ 167 milhões, isso no primeiro trimestre deste ano. Isso representa uma alta de 26% em relação ao mesmo período de 2011. Em 2012, os papéis da varejista acumulam ganhos de 28% na Bolsa brasileira. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã. E aí E aí